Galera, vocês precisam comprar coins para montar aquele seu super time dos sonhos? Acesse o site fifajackpot.com, que é o melhor lugar onde você vai poder comprar suas coins com segurança, agilidade, entrega super fácil e além de poder fazer o pagamento por boleto bancário. O link está aqui na descrição, não perca tempo, vai lá e compra suas coins. Bom galera, estamos aqui de volta, olha só com o que. É isso mesmo, modo carreira Cristiano Ronaldo, faz tempinho eu trago, trouxe semana passada se eu não engano. Inclusive o vídeo de semana passada foi muito bem, vocês deixaram muito like. Então continue nessa pegada galera, deixem like aí por favor. Olha só de cara quem a gente tem aqui, é o Chelsea, beleza? Fora de casa, mas antes vamos dar uma olhadinha na tabela para saber como está tudo né? Porque faz sempre que a gente não faz, então olha só. E estamos aqui atrás do Spurs, Spurs saem primeiro 24, 22 pontos. E o Chelsea está exatamente aonde que está o Chelsea, mano? Está lá em 13º, caraca, o Chelsea está muito mal. O Chelsea está muito mal, então a nossa chance aí de fazer um bom jogo, meter gol e deixar o Manchester lá em cima. É isso mesmo. No mais temos aqui também 16 jogos disputados, 19 gols e 3 assistentes. Estamos voando o Cristiano Ronaldo. Então galera, vamos para esse jogo. Eu vou pedir para vocês aqui, vamos fazer uma metinha de 3 mil likes para esse episódio. 3 mil, vai lá, eu sei que vocês conseguem, mano. Se cada um de vocês está assistindo, deixa o like. Só vai agora e deixa o like, nem precisa assistir o vídeo. Mas deixa o like, é muito importante para a divulgação. Então vai lá, solta o like e vamos agora para o jogo. Está aí o Manchester escalado da seguinte forma, galera. Lukaku, Linger, Mata, Pogba, Matite, Ronaldo, Darman, Bailly, Rojo, Valencia e o De Gea. De Gea hoje jogando aí de titular. Muito obrigado, Mourinho do FIFA, né? Que resolveu botar ele, não o Romero. Está muito bom. Vamos para o jogo. Aí galera, autorizado. Começa a partida aí, o Chelsea sai com a bola. Eles vão tocando e vamos com tudo, né? Tentar fazer... Olha que roubado do Lukaku, mano. Se o Lukaku não demorar, passou. Cristiano ganhou na velocidade. Davi Luiz ali fez uma roubada espetacular. Darman, já tocou para o Cristiano Ronaldo na frente. Já vai para cima, meteu aqui. Nossa, saiu. Já tirou de outro, levou para o meio. Mas aqui vamos perdendo o Bacaioco, né? Descantei para o Chelsea. Temos que ficar ligados, principalmente ali, os nossos zagueiros. Hazel cobrou. Vamos, Mata. Não, Mata. Tinha que ter ganhado essa bola. Pogba. Já pedi na frente. Não deu. Linger. Tocou no Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo fez o Aô. Para a bola. Tem aqui o Lukaku. Lukaku pode virar e bater. Ele não bateu, Lukaku. Por que que tu fez isso, filho? Conseguiu levar no meio de dois. Darna fez uma faltinha ali. Pegou no calcanhar do Willian. Aí. Agora pode sair uma boa jogada para o Chelsea. Quem está com a bola ali, eu acho que é o Hazel. Ele cruzou. De Gea. Pegou firme. Pogba. Roubou bem a bola. Vai, Pogba. Não perde essa bola. Ih, rapaz. Tocou no Cristiano Ronaldo. Matisse devolveu. Cristiano Ronaldo girou. Bateu bonito. Mas foi no meio. Mas o Courtois fez grande defesa. Estava atento ao Courtois, né? Cristiano Ronaldo já deu uma pedaladinha. Mano, olha quanto jogador tem aqui. Do Chelsea. Vou ter que fazer esse cruzamento. Entra alguém. Vai, Pogba. Tenta a cabeça. Ah! Cantê tirou ali. Vamos, time. Vamos que dá, hein? Vamos com ele. Está na hora de decidir esse jogo, Cristiano Ronaldo. Olha aí que velocidade. Para fazer o gol. Para fazer o gol. Está lá, galera. Para abrir o placar. Se não é ele, né? O time não faz. O time não produz. Se não é o cara aí, não acontece nada, mano. Que arrancado espetacular. A galera não conseguiu acompanhar ele. Vamos dar uma olhadinha rapidinho no replay. Se liga. Esse é o lado meio campo. Foi, foi, foi. O zagueiro deu mole, né? Demoraram para dar o combate. Aí já era tarde demais. E sem chance para o Courtois. 7-7. De novo ele. Já vem. Já sai aqui pelo lado. Já tira mais um. Vamos, vamos. Tem que aparecer alguém para eu passar. Agora. Chega batendo. Linger. Não, Linger. Cristiano Ronaldo. Tem marcação do Davi Luiz. Davi Luiz é forte no jogo de corpo para caramba. Cristiano Ronaldo. Sai do Fabregas facilmente. Fabregas chegou dividindo. Caraca, o Cristiano Ronaldo está se sentindo. Pogba, Linger. Já levantei aqui com ele. Está tudo bem. Cristiano já deu uma... Olha aí, mano. A marcação dele está muito forte. Mas ele consegue sair. Deu uma giradinha. Pedalou. Nossa senhora. Vamos bater. Olha o gol. Não, não acredito que não foi gol. Mano, ia ser um golaço. Mas não deu. A bola chega no Cristiano Ronaldo. Vai passar aqui o Darmian. Darmian. Segura. Toca no Cristiano Ronaldo. Olha só a arrancada dele. Olha só para fazer mais um. Não, não. Era para ter feito, Cris. Eu pedi para ele bater. Pensei que ele ia chutar de direita, mano. Era mais um gol, mas tudo bem. O que importa é que a gente ganhou, galera. 1x0 aí. Resultado importante para encostar no Tottenham. Vamos dar uma olhadinha aqui quem foi o melhor da partida. Porque o Cristiano Ronaldo foi bem, mas teve uma nota mediana. 8. Quer dizer, é uma nota boa, né? Mesmo assim, foi o melhor da partida sim. Então está aí. Mais um dia que o mito brilhou. Galera, temos uma novidade aqui. A EA adicionou a nova chuteira do Cristiano Ronaldo. Essa chuteirinha que vocês estão vendo. Então a gente vai utilizar ela. É claro, né? É nova, mano. Acho que o Cristiano Ronaldo pouco usou ela ainda oficialmente aí. E nós já temos aqui no jogo para testar ela e usar, né? E espero que dê sorte também. Vamos ver também agora os nossos compromissos, né? Os nossos próximos jogos. Temos aqui. É contra a Islândia. Amistoso internacional. E depois contra a Rússia. Amistoso internacional novamente. Depois temos Newcastle e Bahia de Munique. Vamos fazer o seguinte. A gente vai simular esses amistosos. Por quê, mano? Porque é amistoso. Não conta muito, né? Quando for a Copa do Mundo ou algum jogo realmente oficial de Copa, de taça, pela seleção portuguesa, a gente vai jogar. Mas amistoso, ninguém precisa testar o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo já é top, mano. Já joga muito. Então ele já tem a vaga dele garantida na seleção. Só vamos então aqui simular e vamos ver qual vai ser os resultados. Então tá aqui, galera. Simulado. Um empate 1x1 contra a Islândia e contra a Rússia 2. Nossa, mano. Portugal tá meio mal das pernas aqui nos amistosos. Nos últimos amistosos não tá legal. Agora temos o Newcastle pela frente. Vou botar aqui no dia do jogo. E seguinte. Vocês viram aqui que o próximo jogo é contra o Bayern de Munique. Aqui, fase de grupos. A gente tá bem, né? Na Liga dos Campeões. Porém, os dois jogos são próximos. É só dois dias de diferença. E o que isso quer dizer? Que o Cristiano Ronaldo, se jogar esse jogo aqui, vai estar cansado aqui. Mas pera aí. Eu vou jogar contra o Newcastle, porque a gente tá brigando pelo título da Premier. Vamos ver. Se o jogo estiver fácil, eu vou pedir pra sair na metade do jogo. Se a gente estiver ganhando, tranquilo. Se for um jogo difícil, eu vou até o final mesmo. E depois a gente vai cansado contra o Bayern de Munique. Não tem problema. E vamos ver também agora a tabela, né? Será que com a nossa vitória lá... Ó, deu certo. Com a vitória contra o Chelsea, nós fomos para primeiro colocado um ponto à frente do Tox & Spurs. Estão com 24, a gente com 25. A gente tem oito vitórias, por enquanto um empate e dois derrotas. A gente tem oito vitórias e zero empate. Mas tem uma derrota a mais, mano. E o Newcastle está em nono. Está bem até, né? Para o time que tem, está melhor do que o Chelsea. O Chelsea está mal pra caramba. Então vamos lá, galera. Vamos para o jogo. Ah, antes rapidinho aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha também na artilharia da Premier League. Eu não vi ainda, né? Nesse episódio. Aqui, o Cristiano Ronaldo continua artilheiro com 13 gols. O cara está muito mito, mano. Por isso que vale muito o seu like, né? Agora vamos lá para o jogo. Está aí, ó. O no time do Manchester que vai jogar contra o Newcastle é Lukaku, Linger, Dinley. Meu Deus, quem é esse cara? Karrick, Matite, Cristiano Ronaldo, Diamond, Lindelof, Bailly, Rilley. Meu Deus. E Romero, eu acho que o Mourinho aí poupou alguns jogadores por causa do Bayern de Munique no próximo jogo pela Liga dos Campeões. Então, começa a partida aí. Mais um jogo pela Premier League. Sai passando a bola o Manchester. E eu estou pedindo aqui com ele, né, galera? Vamos tentar aí estrear bem essa chuteirinha nova. Aí, ó. Marcação bem cerrada. A gente já sai de um. Traz para o meio. Temos aqui, ó. Passou o Linger. Linger devolveu o meio aqui. Na dificuldade, Cristiano Ronaldo sai de mais um, sai de mais dois. Vai bater. Olha o golaço. Que golaço. Meu Deus, mano. Esse cara é monstro. Um golaço aí do Cristiano Ronaldo já de cara no início do jogo. Se fosse vida real, ia ser menos de um minuto isso. Sei lá. Ia ser muito rápido. Vamos dar uma olhadinha nesse replay, mano. Porque merece. Na boa, merece. Cortou para um lado, cortou para o outro. Cortei de novo. Ó, levou lá para a perna direita. Pensei que ia perder. Mas não. Cristiano Ronaldo é muito forte no jogo de corpo. Meteu lá. 1x0 no começo do jogo. 14º gol dele na Premier League. Não temos pressa. Mas vamos chegando aí para fazer mais um gol. Kerry. Tocou. A bola vai chegando. O Manquillo ali fez um grande corte, né? Salvou. Vai vir o Newcastle agora. Olha só. Atsu. Tocou na frente. Merino. Segurou. Tocou atrás. Atsu de novo. Vai levando lá para a ponta. Conseguiu cruzar. Kerry. Chegou salvando. Vai passar o Cristiano, hein? Pode passar nele. Já sai aqui para a esquerda. Já cortou para a perna boa. Faz o cruzamento. Olha só. Vai chegar. Atira ali a zaga. Cristiano. Trouxe bem para a perna esquerda. Vamos bater aqui. Bateu. Pegou na frente ali. Pegou no jogador. Ficou fácil para o goleirão. Gale. Vai tocando. Olha só. Vai recebendo na frente o Murphy. Teve a chance de diminuir mais uma finalização dessa. Terrível, né? Cristiano Ronaldo. Já toca aqui no Darwin. Darwin segura. Pogba. Cristiano. Faz aqui a finta. Sai no meio de dois. Segurei. Não consegui ir para a frente. Ih, rapaz. Tribulou todo mundo. Vai fazer mais um. Vai fazer mais um. Vai fazer. O que eu falei, mano? Os caras deixam ele fazer o que ele quer. Aí não dá, né? Cristiano Ronaldo. Aí vai comemorar com a torcida. O segundo dele na partida. 2x0. Tá lá. Para ficar mais tranquilo. Eu ia pedir substituição. Mas não dá porque todas foram feitas já. Foram três substituições. No exato momento que eu pedi, o Valencia entrou. Então não dá mais. Então vamos lá, né? Vamos jogar até o final. Tentar fazer mais gols. E ele já vai vindo aqui, ó. Já cortou para o meio. Já levou. Clack. Tirou bem. Cristiano Ronaldo. Recebe aqui na frente. Já leva. Ganhou na velocidade aqui. Do lateral. Do Newcastle. Carregou. Mano, o cara tenta ganhar no corpo do Cristiano. Nossa. Sai de mais um. Meu Deus. Vamos passar. Vai, Lukaku. Faz o gol. Lukaku perdeu. Ele conseguiu perder o gol. Escanteio. Estou pedindo a bola aqui já, mano. Sou fominha mesmo. Cristiano Ronaldo. De bicicleta. Mas vai para fora. E acaba a partida. Outra vitória importante. Mais uma vez. O mito. Brilhando. Vamos ver se ele foi melhor da partida. Fez dois gols, né? A chuteirinha deu sorte, galera. Dois golzinhos aí. Já na conta da chuteira nova da Nike. Inclusive Nike. Manda uma para mim aí. Brincadeira. Vamos lá. 9.2. Melhor da partida. Ótima partida do Cristiano Ronaldo. E agora temos o jogão contra o Bayern. Bom, galera. Então aqui, ó. Chegou o dia do jogo aí contra o Bayern de Munique. Vamos dar uma olhadinha na tabela rapidinho. A gente está praticamente classificado. 10 pontos. Tem mais um jogo ainda depois desse. O Bayern de Munique também está 80% classificado. Vai lá. Muito difícil os dois não... Quer dizer, Manchester já está praticamente. Muito difícil o Bayern de Munique também não se classificar. E vamos dar uma olhadinha na artilharia aqui. A certificação dos jogadores. Vamos lá. O Cristiano Ronaldo está com 5 gols. E o Signy está coladinho também. Junto com o Ribeirinho, Guaim, Sané. A gente tem que marcar mais o gol para o Cristiano Ronaldo decolar ali, né, galera? Ficar artilheiro isolado. O jogo é em casa. E vamos lá ver quem o Rourinho vai escalar. Aí, Ibrahimovic, Lingard, Mata, Pogba, Matite, Cristiano Ronaldo. Blind, Smiley, Rojo, Valença e De Gea. Detalhe, Ibrahimovic titular. Olha só. O cara mitou na vida real. Quem sabe não miti aqui também. Começa a partida aí, galera, hein? Liga dos Campeões. Só vamos, time. Cristiano Ronaldo. Vamos levar com ele um pouquinho, vamos? Que ele resolve as coisas. Olha aí, ó. Já deixa um. Já sai de mais um aqui também. Muito bem. O Rourinho se recuperou, mas Juiz marcou falta. E aí, meu amigo? Temos ele, né? Será que a gente arrisca direto? Vamos tentar bater direto daqui com o Cristiano Ronaldo. Tá longe. Mas ele bate bem. Bateu muito mal. Mata. Lingard. Cristiano. Agora sim, mano. Vamos lá. Tem um Kimmich aqui na marcação. Já girou. Já sai do primeiro. Bateu. Olha o golaço. Caramba. Eu pensei que ia ser um golaço. Agora vai vindo aí o Bairro de Munique. Aba. Faz o cruzamento. Tira dali. A bola vai sobrar com a gente. Segura, Cristiano. Vidal veio que nem um louco. A gente foi com a bola. Já vamos jogar um contra-ataque aqui, ó. Já mete na velocidade o Cristiano Ronaldo. Tem o Kimmich aqui. Cristiano. Deixou um no chão. Vai levando. Faz o cruzamento. Eu mandei cruzar. Eu acho que não apertei o suficiente o botão, mano. Olha aí. Vai chegando o Lewandowski. Boa, Marcos. O ovo. E agora a gente está sem o Kimmich. Já tiramos aqui o Vidal na velocidade. Temos o Boateng na frente, que é um bom marcador. Boateng. Está difícil aqui sair do Boateng. Conseguimos fazer a primeira finta. Cruzou. Vai. Não deu, não deu. Rebote é nosso. Matite. Pogba. Ibrahimovic. Toca no Rashford. Entrou, hein. Ibrahimovic bateu. Neuer segurou. Robin. É perigosinho. Que bolão para o Lewandowski. Ele pode bater cruzado. Demorou. Driblou. Chutou de esquerda. De Gea. Cristiano. Nossa. Meteu aqui um elástico. Vai para a perna esquerda. Segura. Traz para a perna direita. Vai bater. Neuer. Salva. Escanteio. Cristiano Ronaldo. Kimmich. Aí, ó. Já sai aqui, mano. Sai da frente. Cristiano Ronaldo. Vai levando sozinho. Vai bater. Bateu prensado. Boa, mano. Tem que decidir essa parada. De novo para ele. Cristiano. Toca na frente. Tocou bem. Boa finta do Blind, mano. Que bolão. Ibrahimovic. Olha só. Cristiano. Para fazer. Para fazer. Para fazer, mano. Não acreditava. A bola procura o cara. 1 a 0 no finalzinho do jogo. Vamos ver o replay. Olha só. Ele está voando. Ele está voando. Mano, linda jogada do Blind. Olha que jogada. Ele passou ali no meio. Chutou cruzado. Sem chance para o Neuer. Para a gente garantir o nosso primeiro lugar no grupo, né? Golaço. Sem chance para o Neuer. Neuer comeu poeira ali. 1 a 0 aqui. Golaço, mano. Ibrahimovic. Ganhou. Vamos, Cristiano. Demorou para terminar a bola. Mas mete na velocidade. Tem o Vidal aqui. Marcando ele. Sai no meio de dois. Leva para o meio da área. Para fazer, mais um gol. Para fazer. Neuer pegou. A bola vai sobrar ali com o rojo. E acaba a partida. Quase que a gente fez mais um no finalzinho. Eu sei que eu sou fominha, galera. Mas eu quero fazer gol com ele. Cristiano Ronaldo está aí, ó. Ovacionado. Com certeza foi o melhor da partida. Quer dizer, eu acho. 7.8. Não foi uma nota muito alta. Talvez ele não tenha sido o melhor da partida mesmo, ó. E de fato não foi. O Lukaku que entrou no finalzinho foi o melhor da partida. Coisas que acontecem no FIFA, né? Mas está aí. Grande vitória. E garantimos a primeira colocação aí na Liga dos Campeões. Galera, o episódio foi fantástico. Que o Cristiano Ronaldo mitou pra caramba nesse episódio. Fez gol. Nosso time só ganhou. Foram 3 vitórias. E não tomamos nenhum gol. Que é melhor ainda. Olha só. O próximo jogo é contra o Brighton. Depois temos aqui o West Brom. E também o Arsenal. E logo depois o último jogo pelo grupo da Liga dos Campeões. Contra o Spartak Moscou. Próximo episódio. Pro match. Esse foi sensacional. Como eu falei lá no início, mano. Deixa o like. É importantíssimo mesmo. Pra essa série continuar. E eu sei que vocês apoiam. Então, match de 3 mil. Vocês conseguem fácil. Tamo junto. Valeu. E até o próximo vídeo. Ah, não esquece de assistir o draft que saiu mais cedo, hein, moleque. Tô de olho em vocês, hein. Tamo junto. Tô de olho em vocês.